salve salve rapaziada aí meu slogan aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos rapaziada todas as notificações obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos então rapaziada primeira batalha batalha do Dudu versus 90 rapaziada então bora lá assistir tudo não recuperou se perdeu no flow na lírica na médica tudo fazendo rima é um show ou para essa chamar de gol não sou nem mais meninos da vila sabe que tudo fazer o freestyle eu chamo a minha quadrilha mas não é minha família por isso marco bobeira querendo ganhar de mim é tipo pular por cima da fogueira mas você não é iaia que você é um cuzão se foi em sua homenagem hoje vão subir o balão mas não é de chorume mano e isso não se esqueça tudo é tipo balão é só acender que faz a cabeça ou se corre ou se corre e é por isso que é melhor correr quando você viver na batalha é melhor nem buscar pode crer já que esse é o proceder pode crer a pergunta que ele faz depois de mim vem na batalha é como proceder Ou? NavetaVolta Projeto Boca a Boca vem pro nós, hein! Vem, vem! Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Hein. C Em N first, C Em N E É a Honda POLICIAL É a Honda Nintendo Acabar com esse MC moral, acabo com você não tá legal, acabou a roda cultural, ou não? Então não tá normal. Acabo contigo menino, olha só, cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Filó, uh. Right, pitch, all the hell, fake, a value guy, uou, cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano, agora ninguém mais, você engana, cê tá ligado que cê entra em cana e na de ando, fala nada, cê tá ligado, mano, olho no olho, sem subir a cabeça, você vai no dos outros, esse olho, irmão, pode parar, cê perde a linha, fala da cabeça dos outros e vive na linha, uh, 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 falo na proposta, e você vai fazer, se eu falar que é legal, lambebosta. Então para com essas paradas, até porque você é mais da cima que é mancada, uh, cê tá ligado, parceira, é gangue, safa, ou de balão, mas eu pego na arma, pique Rio de Janeiro. Oh, 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 oh. Pra acabar contigo, enfim, assusta é pu, sai eu sou, sun tzu, pra cortar pescoço, irmão, você não tem o cérebro, sua mente tá osso, vai pro calabouço, ô mano, de lá você não sai ferida, quem não sara, sou dono dessa porra, eu matei essa maracara, noventa que dispara contigo, desculpa mano, isso é batalha aqui, não tem amigo, cê tá perdido, insolidão, podridão, depressão, pra acabar com você, sem panela, quanto mais depressão, vai pro fogão, ou vai pra forca, vai pro fogão, Até porque falar demais, cê só tem boca, nessa parada, roubei do emicida, quer me ganhar tão fácil, quanto roubar de outra quebrada doce, então, antes fosse me ganhar, tá tarde, por isso que eu só jogo aqui no Very Hard Dudu volta! Enforma, sobe a chama, soando Very Hard, mas sabe que o Dudu é tipo fogo, meu Free, Very Hard, é melhor você correr, falou de emicida, sinto, então pode crer. Eu sou tipo MC, dá isso é costume Põe o meu símbolo e meu mando Me chama até de mandume Quando você é mandado pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandato Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Você pode me caçar, fi Mas essa história então aceita Tipo D2 da caça da batida perfeita Eu achei, mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então você pode acabar, fi E agora eu vou acabar com esse MC Falou de cala a boca, é melhor você ensinar Dudu, cala sua boca, eu não estivo pra buscar Então, e agora sabe que você é cuzão Roubou a rima dos outros Então, você quer no pé ou na mão? A segunda batalha é a batalha do Dudu Verso é a garrafa Zari, então bora lá assistir Essa batalha é muito brava Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não há valor Batalha da vila, só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu, meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame, diz Faves, dominei a vila Ou posso mudar Eu, não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Ou, pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap Eu não sou o sal Eu sou o S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC? Você veio de ciclo? Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar a tourada O poe acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha, Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa forma Na seletiva Eu fiz a zona Vai, tô de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso O pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPB E também no CDB Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Mostra a sua melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Você ficou frustrado Deixa eu voltar Quer ataque Essa porra É na sua Deixa eu voltar Essa é a diferença Da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é rei e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Só levanta a voz A diferença A diferença de quem é babaca E com roa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu planeta Agida vermelho Jamais será o boneco flamenco Eu te falo Eu te falo Por isso aqui você dá um teclino Mas ele é meu fã Mas ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Terceira batalha É a batalha Do Dudu Verso Coutinho Rapaziada Eu gosto muito Dessa batalha Também Então bora lá assistir Eu ia falar Só que você não se preocupou Com o que eu ia falar Vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais Do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena Se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tampa Eu boto todos E quem atira acusa Já que o suíço de necâmbio Eu me matei de trampa E eles tão se procurando Tipo o silver tape Tô procurando Você buraco pra tampar Eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso Que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem Calcular nenhum dos meus passos Então Acho melhor você voltar Se a gravadora tá aí Do que você fala O problema não é que você me escuta O problema é que tudo isso E eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebrar vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho No copo de plástico É puta desgasta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Canto o vinho Álcool e drogas Não quiser né Cuidado com o que cê bebe Mas Mano eu não nego Negô Tudo sem capagodinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber peito Se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas Bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem Eu me doei Um tô perdendo Outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Se é que falaram que eu me acho todo E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro Eu ia falar que me achava Era serviço A última batalha é a batalha do Dudu Verso a Vena rapaziada Essa batalha é muito boa também Então bora lá assistir rapaziada Se inscreva no canal Demorou Tem que Tem que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você Por sorrir Mano Eu sou rainha Comando asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucasinho Ensina a fazer R.A.P Mano Sem maldade Você provou que você é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Você que amassa o MC na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E já chupa que tão Então abre sua boca E mostra para a rapaziada Faz igual o Lucasinho Que eu continuo no meu lugar Louque Não faço nada Você tá igual o Lucasinho Tá subestimando outro MC No final vai levar porrada Então Você fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse pitch Que é melhor falar Você falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem uma trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Seu campo aqui Labirinto que eu criei Mano É o labirinto do fauno Eu vou pegar pela lua falta E puxa Achei Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas enches no chão E senta se aproximando É cada um no seu quadrado Mano Vai no sapatinho você E Mano Agora esse que é o proceder Se é maldade Eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado Seu fô parece o quadrado Que cê tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o caralho E cê batalha A tirinha reta Então Melançando a casca na minha frente De pica diferente Parece até uma pipa Minha mente Tá de picano Ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão Então de repente Ah Pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marro em cima de uma laje Na minha favela Eu logo tomo Porque Se você fosse cria Baby fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então É melhor você não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 in Quero ver você me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Cê tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa E quis dizer Manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruda Se cê quer que eu contestar Sem maldade Cê nem vai passar Pode arrumar Mas que honra Achei que era da mão primeiro Então já que cê passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flan só de uma quadrada Então tava na hora Se eu fosse o pipeiro Na hora é que eu vou buscar Ela tá falando que toma Você é o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os cria Chega pra buscar Pipa fala que achou no chão Você falou que minha rima é chato Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Eu tô raciocinando Se eu tô só chato Porque desafio Porque mano Tem maldade Você é muito fraco E mano Agora eu te pulo Pro buraco Opaco Eu desafiei Porque pô Falei que você era foda Eu te dei o papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi o potencial Mas aprendi que nem sempre Eu tô certo Hein? Então Melhor você voltar A fixia mais pra oferecer Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Rapaziada Todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD RimaSolo HD